É uma derrota pesada para Silvio Berlusconi. Os aliados do primeiro-ministro italiano ignoraram os apelos de Il Cavalieri e votaram a favor do levantamento da imunidade parlamentar de um deputado do seu Partido da Liberdade. A posição da Liga do Norte permite a prisão de Alfonso Papa, alegadamente envolvido num caso de corrupção. E os 319 votos a favor e 293 contra no Parlamento mostram uma fratura na coligação governamental, colocando Berlusconi numa posição politicamente ainda mais delicada daquela que já se encontrava. Antes do voto, o deputado Alfonso Papa alegou inocência ao dizer que não precisava de pedir a defesa do Parlamento porque está inocente. Papa é acusado pela Procuradoria de Nápoles de corrupção, divulgação de informações confidenciais e atividades ilícitas. As autoridades acreditam que tem uma ligação estreita a Luigi Bisignani, um consultor muito influente na alta esfera política e económica detido no mês passado. Quanto ao primeiro-ministro de um governo dividido em temas-chave, como a guerra na Líbia ou a política económica, a seguir, viu na terça-feira a Procuradoria abrir uma investigação por alegadamente ter pressionado a televisão pública RAI a suprimir um programa crítico. Berlusconi enfrenta atualmente quatro processos judiciais. Obrigado. 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 Obrigado.